No sul da Atenção, partida para o grande prêmio São Paulo de 2006, Rede Globo. O Agfest saiu ligeiro, Top Red tomou a segunda, Deutoro, o nome do terceiro, em quarto, aparece lá por dentro, o King Colony, em quinto, o Camarote Zulander, em sexto, o Paraguai, em sétimo, a P3, o oitavo, o Herói do Bafra, no King Norman, em décimo, sinistro décimo, primeiro, depois, Torno da Gaia, a seguir, Vitelino, os competidores já vão para a primeira parte da curva, O Agfest baliza três e é o ponteiro, Deutoro, o nome do por dentro, em segundo, em terceiro, aparece pelo lado de fora, o Torgilho, Trem Brasil, Top Red corre em quatro, os quatro primeiros, já vão contornando a curva da direita, o Trem é ligeiro, o Trem é de luxo, o Trem é de acordo com a categoria dos campeões, entraram pelos 1.600, o Agfest na bunda, ele cruza agora os 1.500 metros finais, trazendo três, quatro e cinco corpos de vantagem, Trem Brasil tomou a segunda, Deutoro, o nome em terceiro, Top Red, em quarto, em quinto, aparece King Colony, Ele é atacado lá pelo lado de fora, pelo Camarote, na sexta colocação, Paraguai, em sétimo, apetrecho, Herói do Bafra, corre no oitavo lugar, King Norman, em nono, sinistro, em décimo, Zulander, décimo, primeiro, dono da Gaia, décimo, segundo, Vitelino, corre na décima, terceira colocação, último, Ristral, já vão assim, para o final da reta, o porta, o que aconteceu na curva do São Paulo, o Agfest na ponta, Trem Brasil, vai no segundo lugar, Deuteronômio, corre no terceiro, Top Red, colocado por dentro, corre em quarto, em quinto, vai Camarote, os cinco primeiros, King Colony, em sexto, Herói do Bafra, procurado, é o sétimo, Oitavo, Paraguai, o sinistro, corre em nono, Zulander, em décimo, dono da Gaia, o favorito, décimo, primeiro, ele corre assim, ele tem atropelada, em décimo, terceiro, aparece lá pelo lado de fora, o Vitelino, depois o Sfren, mas o Agfest do Tratégio vai sozinho na ponta, quatro, cinco, Corpus, Trem Brasil, segundo, Deuteronômio, corre no terceiro lugar, contorna uma segunda parte da curva, do São Paulo, 2006, Rede Globo, entraram pela reta final, e continuam na ponta, o Agfest, o Agfest do Tratégio na ponta, ele mandou ver, tirou quatro, cinco, Corpus, vantagem, Cruzamos, quatrocentos metros, Sinai, e o Agfest manda no páreo, ele tem quatro, cinco, Corpus, vantagem, muita briga pelo segundo lugar, vários animais vão avançando, o dono da Gaia avança por fora, ele está muito longe ainda, já tomou a segunda, o Agfest na ponta, dono da Gaia em segundo, vão para o 150, o Agfest no Tratégio, dono da Gaia do Mikitik, Titi Kamoirov e Michael Pelman, vão pelo 100, Tratégio por dentro, na ponta avançando, dono da Gaia, dono da Gaia vai levar, levou, terceiro, restrante, quarto, sinistro, quinto, paraguaio.